Opa no paridão A pivetinha é bandida, gosta de eu basear Quando ela cola nos cria, o playboy fica virar Safadinha só tem ela, adora um escular E quando ela brota tanto, então rapo, rapo, rapo A pivetinha é bandida, gosta de eu basear Quando ela cola nos cria, o playboy fica virar Safadinha só tem ela, adora um escular E quando ela brota na treta, é vapo, 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 vapo Que postura é essa de bandido que eu me amarro? Vou fuder gostoso na onda do baseado Vou sentar por cima, tu representar embaixo Se moscar na treta, é vapo, 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 vapo Que postura é essa de bandido que eu me amarro? Vou fuder gostoso na onda do baseado Vou sentar por cima, tu representar embaixo Se moscar na treta, é vapo, 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 vapo A pivetinha é bandida, gosta de eu basear Quando ela cola nos cria, os playboy fica virar Safadinha só tem ela, adora um escular E quando ela brota na treta, é vapo, 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 vapo A pivetinha é bandida, gosta de eu basear Quando ela cola nos cria, os playboy fica virar Safadinha só tem ela, adora um escular E quando ela brota na treta, é vapo, 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 vapo Que postura é essa de bandido que eu me amarro? Vou fuder gostoso na onda do baseado Vou sentar por cima, tu representar embaixo Se moscar na treta, é vapo, 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 vapo Que postura é essa de bandido que eu me amarro? Vou fuder gostoso na onda do baseado Vou sentar por cima, tu representar embaixo Se moscar na treta, é vapo, 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 vapo Que tal le unir? Que tal le unir? Que tal le unir? Que tal le unir? Amém.